Esse é o nono sem deslumbre, e para o alto, e a longe, vamos começar mais outro, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver, tem aí um, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 Segundo, counta-se lá, pilot. Próximo para o lançamento. O que é isso? 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 É isso? Quero ver nunca aí. Quero ver nunca. 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 E aí E aí E aí E aí Ah, que legal, não sei muito, não É o mesmo Não, não Blackbeard pode me amar quando você perde tempo para lutar, mas eu certeza não Take a as estrelas, pilot Vale Então Police Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Vamos lá. 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 Outro Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Vamos lá. 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 E aí Ok, ok Ah, não sei how you do Não sei, mas não deve ter risco Tchau, tchau. 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 Ah, fale ao Davy Jones que o governo te enviou! Preciso de mais ou menos 7 vezes isso, mas 13 vezes é mais o valor atual, vou ficando por aqui, até mais, siga, curta, compartilha aí embaixo, siga no meu Twitter, siga aí o canal, no Twitter, no Twitter.